Já estou aqui com ela, Vanja. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Como foi o final de semana? Ah, cuidando de roupa, né? Lavando edredom, lavando cobertor. A vida da dona de casa não é fácil, né? Esperando o frio. Olha, tá chegando, Vanja. Mas olha, hoje nós vamos falar de consórcio, é isso mesmo? Gente, vocês que fizeram 18 anos, tá aí ó, com um pezinho na vida adulta, né? Porque vem os boletos, vem as contas pra pagar, vem as responsabilidades do adulto. Você também pode já entrar num consórcio, não é mesmo, Vanja? Sim, olha que oportunidade legal. Pra você fazer, pra adquirir um consórcio, não é feito avaliação de início. Você já pode começar a investir no seu dinheiro, fazendo uma parcelinha de uns 600 reais, que já dá direito a uma casa de 200 mil. Olha, 600 reais? E o mais legal, Mari, é o prazo. Tem gente que entra no financiamento fazendo 35 anos, né? Com consórcio, você diminui esse prazo, às vezes com 15 anos a menos. Olha aí, gente. E outra coisa, a adesão é muito simples, são os documentos pessoais, não é feita avaliação de crédito. A avaliação de crédito só é feita após a contemplação. Você pode ter reterra, vamos falar de uma coisa bem que o brasileiro hoje vem enfrentando, a questão da restrição. É verdade. Às vezes tem algum dinheiro que vai entrar e quer fazer uma outra coisa, seria uma boa ideia fazer um investimento num consórcio imobiliário. E, Vanja, você que tá dentro do mercado, conhece de tudo, o consórcio é o mais vantajoso, né? É, porque você pode fazer, você pode negociar a sua carta. Olha aí. É um dinheiro que você tá rentabilizando, guardando e você pode fazer outros tipos de investimento. Vamos supor, aparece uma nova oportunidade, você pode negociar a sua carta de crédito. Vamos supor que eu faço, então, um consórcio lá de 200 mil, igual você falou, né? Sim. No meio, paguei a metade, paguei 3 anos, eu quero mudar pra uma carta de crédito maior. Posso? Posso, pode. Você tem essa flexibilidade de mudança. Ou, às vezes, você já é até contemplado e você fala, não, mas eu quero continuar. Esse valor vai pra um saldo e você continua numa nova carta. Olha, gente, então olha que oportunidade. Não, é muito. Falei certo, 18 anos já pode? Já, 18 anos já pode fazer adesão já. Olha aí, gente. E eu falo muito porque, às vezes, o jovem recebe seu salário, fica aí perdido. Faça um investimento, faça um consórcio. Muitos param pra fazer a compra da moto, né? É verdade. Por que não pensar num futuro maior? É verdade. Um imóvel, né? Isso. Eu também acho. Vânja, e pro pessoal, principalmente pros jovens que estão nos assistindo, nos acompanhando, te encontra onde? Eu estou nas redes sociais, arroba Vânja Melo, Instagram. Já segue, gente. Lá tem bastante dicas. Olha aí. Eu tenho o telefone, né, do escritório, que é o mais fácil pra me encontrar, que é o 067-2104-3571. E também estou no endereço localizado na Rua João Silva, número 311, sala 07, centro da cidade. Olha aí, gente. Passa lá, toma um cafezinho, entendeu? Tira dúvidas. Nós vemos aqui, a gente deixa um spoiler pra vocês e, ó, tirar todas as dúvidas e ficar por dentro desse assunto. Sim. Jovem de 18 anos, não perca essa oportunidade. Não, não perca, não. Invista seu dinheiro em algo que vai te dar um futuro maior. Isso aí. Vânja, muito obrigada. Eu que agradeço. Ótima semana pra você. Pra todos nós, né? Pra todos nós.